Eu profetizo nessa hora a Tua bênção Na Tua vida do Senhor a providencial A Tua cura que já muito esperou Tua vitória receba agora Eu profetizo a falência em todo mal Eu uso a fé e repre a mão de a coral Seja curado, seja sarado Receba a cura Eu profetizo nessa hora a Tua bênção Na Tua vida do Senhor a providencial A Tua cura que já muito esperou Tua vitória receba agora Eu profetizo a falência em todo mal Eu uso a fé e repre a mão de a coral Seja curado, seja sarado Receba a cura Toda seta que te arremessaram Só pra te ver destruído Eu refreendo Toda ansiedade que só serve pra aumentar as aflições Eu refreendo Toda matilha preparada só pra acabar contigo Eu refreendo Toda trama que te apaga contra Ti pelo Teu inimigo Eu refreendo Eu refreendo Seja curado, seja sarado Receba a cura No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Que Deus No nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto